Antônio Costa Sacode Relata do jeito que o bom mineiro gosta Cabelo cachiano, piso no embio Anda de carrão, bebe uísque e redebo Tocaram meu swingo, perna balançava um bum Relata do jeito que o bom mineiro gosta Cabelo cachiano, piso no embio Anda de carrão, bebe uísque e redebo Tocaram meu swingo, perna balançava um bum Balançava um bum, balançava um bum Tocaram meu swingo, perna balançava um bum Balançava um bum, balançava um bum Tocaram meu swingo, perna balançava um bum Balançar o bumbum, balançar o bumbum Tocar o meu subrinho pela balançar o bumbum Balançar o bumbum, balançar o bumbum Tocar o meu subrinho pela balançar o bumbum Antônio Costa! Esse é sucesso no programa do Toninho Tubarão Relata do jeito que o bom mineiro gosta Cabelo cachiano, pinça no ombigo Anda de carrão, bebe uísque, redebume Tocar o meu subrinho pela balançar o bumbum Relata do jeito que o bom mineiro gosta Cabelo cachiano, pinça no ombigo Anda de carrão, bebe uísque, redebume Tocar o meu subrinho pela balançar o bumbum Balançar bumbum, balançar bumbum, tocaram meu sobrinho pela balançar bumbum Essa coisa, o Dudinho gosta Epa! Muito bem! Antônio Costa! Antônio Costa, um sucesso absoluto! Antônio Costa, e aí, depois que você veio no Tubarão, arrumou mais um show aí, meu irmão? Opa! Graças a Deus, cara! Graças a Deus, arrumei uns shows aí Muito bem! Ganhei 100 seguidores no meu canal no Youtube, no Instagram Vai arrumar muito mais! Você, olha, segue aí o Antônio Costa É um grande cantor, tá aqui pela região de Pinheiros Nós estamos aqui no Morumbi, no Feijão de Corda, da Avenida Professor Francisco Morato Vamos aqui apoiar o Antônio Costa, apoiar, convida ele pra show Ele tem um parceiro que é o Vanda do Pisada Nova Ele vai junto e o show arrebenta, olha aqui Que bonito ele tá aí Tá uma fotografia, e quando a gente tá assim, ó A gente chama a fotografia... Opa! Tô bem acompanhado, né? Ó, chama a fotografia A fotografia tá linda! Opa, tá maravilha, viu? Vamos mandar mais uma aí, Antônio Costa! Vamos embora, mais de um piseira, então? Eita, negócio bom! Quando pensa que caí, ai, que levantei Eu tô botando, eu tô botando, é bem no meio E quando pensa que caí, ai, que levantei Eu tô metendo, eu tô metendo, é bem no meio E no meio do salão pra mim, na balança, bumbum Treme sapatinha, malança, malandrinha E no meio do salão pra mim, na balança, bumbum Treme sapatinha, malança, malandrinha Esse passinho todo mundo faz As menina vai na frente e os meninos vão atrás Esse passinho todo mundo faz, a menina vai na frente e os meninos vão atrás A pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Esse passinho todo mundo faz, a pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Esse passinho todo mundo faz, a pra frente, pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Esse passinho todo mundo faz, a pra frente, pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Esse passinho todo mundo faz, sacode! Esse negócio é bom demais, Toninho Tubarão Quando pensa que caia e que levantei Eu tô metendo, eu tô metendo, é bem no meio Quando pensa que caia e que levantei Eu tô metendo, eu tô metendo, é bem no meio E no meio do salão pra mina Balançar, bubom, treme sapatinha Balançar, balandrinha E no meio do salão pra mina Balançar, bubom, treme sapatinha Balançar, balandrinha Esse passinho, todo mundo faz A menina vai na frente e os meninos vão atrás Esse passinho, todo mundo faz A menina vai na frente e os meninos vão atrás Já pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Esse passinho, todo mundo faz Já pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Esse passinho todo mundo faz A pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Esse passinho todo mundo faz A pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Esse passinho Antônio Gosa faz Eita negócio! Eita negócio! Grande Antônio Costa, muito obrigado Antônio Costa, deixe suas redes sociais aí Opa, eu agradeço, eu agradeço pelo carinho Olha, contato pra telefone, pra contatar o Antônio Costa é 11957093712 Recomendo Antônio Costa, contrate pro seu show aí, tá bom? Que você não vai se arrepender Vai ser um piseiro a noite inteira, hein? Antônio Costa, receba uma lembrancinha do nosso programa, Antônio Tubarão Aqui quem tá oferecendo é a MC Sol Opa! Das mãos da MC Sol Muito obrigado, hein? Muito bonito, hein? Valeu Antônio Costa Vou guardar com muito carinho, viu Antônio? Isso, tenho certeza Vou guardar com muito carinho, num telefono tudo aqui O ano que vem nós fazemos um tubarão pra cada um de vocês Opa! Vamos entregar um tubarão Fica aí, né? Mas não de verdade, um tubarão Vamos mandar fazer um tubarão Tubarão Esse nome é forte, hein? É Tá bom? Muito obrigado, meu querido Deus te abençoe Volte sempre, falou? Falou, falou Muito obrigado, meu carinho Tchau, tchau Obrigado, vocês aí Obrigado, vocês aí Obrigado.